No início era tudo conto de fadas. Começaram com as crises de ciúmes. Não jogava na parede, na janela. A sensação era de morte. A gente precisou tomar uma atitude. A gota d'água pra me fazer a denúncia foi a minha filha ver. Minhas duas filhas foram vítimas de abuso sexual dele. No desespero, a gente pensa que não tem saída. E a justiça vai ser feita. Eu consegui a medida protetiva. Ninguém bate, ninguém maltrata ninguém por amar. A gente cuida, a gente cuida. É difícil, mas a gente consegue. Precisa de ajuda? Ligue 180. No STJ, procure a Ouvidoria das Mulheres. E-mail ouvidoriadasmulheres.com Arroba stj.jus.br Telefone 6133198888